O objetivo da primeira parte deste filme é passar para vocês um pouco da rotina de engatar e desengatar um trailer. Tudo bem simples e nada complicado. O modelo da foto é um Carmanguia 380. Com o trailer freado, você inicia o recolhimento das quatro sapatas que estabilizam e nivelam o equipamento. Essa rotina é comum a quase todos os modelos, exceto os que já possuem sapatas hidráulicas ou elétricas. Você não precisa se preocupar em mover a bola do engate exatamente embaixo da munheca. Colocando um pouco ao lado já está muito bom. Agora basta girar a manivela da bequilha e subir a munheca. Usando a roda da bequilha, pode-se facilmente trazer a munheca por sobre a bola do engate. Feito isso, gire a manivela para descer até travar a alça de liberação. Recolha a roda da bequilha até o fim do curso. Com o seu trailer já engatado, você pode liberar o freio de mão. Hora de instalar a corrente e os cabos de segurança. Você pode travar a corrente com parafusos e porta ou com cadeado. Eu prefiro a primeira opção, é menos uma chave para você levar. Observe a folga ideal que a corrente deve ter. Nem muito esticada, nem muito solta. A corrente é item obrigatório. Pode ser substituída pelo cabo de aço. Mas o policial da PRF pode não ver a distância e lhe aplicar uma motra. Eu uso sempre os dois. Além deles, eu ainda uso o cabo de acionamento do freio de mão, no caso de um desengate acidental. Esse cabo aciona os freios do trailer. Hora de plugar a tomada das luzes de estacionamento, freio e piscas. Eu ainda uso abraçadeiras para evitar que a corrente se mova do ajuste feito e também para prender a alça de liberação da munheca. Meu sistema não tem mais a trava original. Checagem final do conjunto lança e engate antes de iniciar a manobra. Feito todo o checklist interno e externo do trailer e do carro, além de testar os comandos de seta e luzes, e estamos prontos para rodar. Nesta segunda parte do filme, vamos olhar um pouco as técnicas de manobra quando você precisa estacionar um trailer ou uma carreta. Nosso conjunto será uma miniatura da Dodge D-100 e um Shasta Air Flight, lá dos idos de 1967. Então, para discutir um pouco as técnicas de direção, quando você está rebocando e quando você não está rebocando. Na simulação dessa bicape aqui, todo mundo sabe que quando você quer jogar a braseira para cá, você simplesmente esterça e está tudo resolvido. Mas quando você está rebocando um trailer, as coisas funcionam de forma inversa, principalmente quando você está do lado de dentro do carro. Quem está do lado de fora sempre sabe te dar uma dica boa, mas você que está do lado de dentro, tem que entender que as suas reações têm que ser invertidas. Vamos tentar simular isso aqui agora. Eu vou recolher e vou engatar meu trailer aqui. Forçar um engatezinho aqui um pouco mais, para ele não soltar durante as manobras. Muito bem, eu vou pegar meu trailer. Estou acabando de chegar, acabei de chegar da rua e encontrei várias vagas aqui para estacionar meu trailer no campo e onde quer que seja. Então, o que eu faço? Eu encosto o máximo que eu puder na proposta da minha vaga e posiciono a traseira do trailer no fim da vaga. Pode ser que eu queira estacionar mais próximo daqui ou mais próximo daqui. Depende de que lado meu todo vai abrir. Mas aí que está o importante. Com o carro sozinho, você esterça e joga a traseira. Se você tiver a mesma reação que você teria com o carro sozinho, eu vou jogar só a traseira da picape, o que vai acontecer? Meu trailer vai apontar para fora. Não funciona assim. Vamos recolocar aqui. Se você quer que a traseira do trailer entre, você tem que jogar a traseira da picape para fora. Alguma coisa como isso aqui. Compreendeu? E assim que ele já começa a jogar para dentro, você já tem que começar a desfazer a picape. porque senão você vai fazer um arco muito fechado. É assim que você tem que manobrar. Sempre jogando a traseira da picape no sentido inverso ao objetivo da traseira do trailer. Vamos fazer de novo. Vamos levar para cá. Posicionar. Vou jogar o trailer aqui. Eu quero colocar meu trailer dentro dessa vaga para abrir meu todo para cá, mais próximo desse limite. Vou jogar a traseira da picape para fora. Meu trailer começa a querer apontar para o meu destino. Eu já começo a consertar a picape para que o meu trailer fique bem paralelo à vaga. É assim que funciona. Você tem que tomar cuidados adicionais com o ângulo de rotação. porque como você está rebocando, se você faz uma curva muito fechada, pode ser que a roda traseira do seu trailer venha a pegar eventualmente no meio-fio. Então você sempre tem que procurar abrir teu jogo, sempre levando a frente da picape no maior destino, na maior possibilidade, para que o trailer passe limpo. A roda traseira do que é o teu trailer, passe limpo de qualquer obstáculo aqui na vaga. Vamos fazer ao contrário agora. Eu cheguei de lá. Estou querendo colocar meu trailer nessa vaga. Próximo desse limite. Vou jogar a traseira da picape para onde? Para fora. Para que a traseira do trailer vá para a vaga aqui, me interessa no momento. Já comecei a apontar. Eu estou vendo por aqui, pelo meu retrovisor, que meu trailer já está jogando. Pode ser que já seja a hora de eu começar a consertar a picape para diminuir o ângulo de entrada e conseguir um paralelo razoável. É claro que se você não conseguir um paralelo perfeito, você vai voltar um pouco, jogar mais a traseira para cá, ajustar, retornar e obter o paralelismo que você queria. Nesse ponto aqui, você já pode parar e desengatar. Outra coisa importante para você saber é que os ajustes finos, você não precisa fazer com grandes manobras. se eu estou quase lá e eu tenho muito pouca área ainda para o final, eu exterço toda a minha direção da picape de forma a obter uma resposta muito imediata no trailer. Eu exterço muito e faço um pequeno ajuste. já estou em condições de vir aqui e desengatado. Ficou claro, gente, que como é que funciona? você dentro da picape, você precisa entender que os movimentos funcionam de forma invertida. a traseira do trailer vai responder inversamente à traseira da picape. Agora, basta treinar bastante para você ir pegando essa mania e tenha em mente uma coisa. Quem está do lado de fora sempre sabe a resposta exata da manobra que você tem que fazer. Mas é você que está no volante. Às vezes é conveniente você sair, olhar, ver o que está acontecendo, ver o quanto você se aproximou do seu objetivo. Dá uma parada, olha. Observe que já está na hora de você começar a aliviar a direção da picape para que seu trailer consiga ter um paralelismo, ficar em paralelo com o limite da sua vaga. Porque se você continua mantendo por muito tempo a sua picape estressada, o que vai acontecer? Você vai começar a entrar na sua vaga, mas você vai fugir do seu objetivo e vai ter que ficar fazendo aquelas várias manobras de correção para conseguir atingir o seu objetivo. E às vezes você pode ficar muito centralizado na vaga, você não queria isso, você queria mais para cá. Então para, olha, sai e é isso aí meu amigo. Treine, treine, paciência e se tiver alguém para te ajudar, peça que esse alguém fique sempre onde você possa ver. Uma pessoa te ajudando bem atrás do trailer não vai te adiantar de muita coisa. Então ela tem que estar sempre no seu ângulo de visão. Então se você vai fazer uma manobra para jogar a traseira do trailer para cá, essa pessoa tem que estar aqui. Se ela estiver aqui, não vai adiantar de nada para você. Ela fica para cá para acompanhar o limite da traseira de fora do trailer. A partir do momento em que você já colocou o trailer no objetivo, ela tem que vir para cá para te alertar que você precisa aliviar a direção da picape que o trailer completar a entrada. É isso aí. Boas estradas para vocês. Boa noite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.